No caso daquela quadrilha que foi presa furtando lojas e veículos, eu até falei que a gente tinha informação de que tinha chilenos envolvidos na história e a Patrícia Piazza vai trazer mais detalhes pra gente, né? Patrícia, conta aí. Pois é, Oloares, dois casais foram presos aí, são três chilenos e uma carioca, né? Eles foram presos depois de cometerem vários furtos dentro de um shopping, em lojas de um shopping aqui em Goiânia e também em uma loja em Goiatuba. Quem vai dar os detalhes pra gente sobre esse caso é aqui o Tenente Tiago Chaves. Tenente, boa tarde pro senhor. Como vocês chegaram até este grupo aí? Já tinha denúncia de antes também lá da cidade de Goiatuba, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Oloares. Positivo. Essa associação criminosa, ela fez a locação de um carro aí no estado de São Paulo, lá efetuar alguns furtos, desceu pra Goiás. Aqui eles pararam em Goiatuba, efetuaram um furto ali em uma loja. Através disso, através da placa do veículo que eles utilizavam, nós entramos aí em contato com a PRF, eles não passaram a informação de onde esse veículo estaria trafegando. Então foi a partir daí que nós conseguimos localizar esses dois casais aí, três chilenos e uma carioca. Ali nesse shopping que eles estavam no momento ali da abordagem, eles também já haviam feito alguns furtos em lojas ali, eles sabiam identificar os produtos de maior valor. Eles tinham um dispositivo que inutilizava o alarme daquelas roupas, dos tênis, né? E das joias também. Então nós, no momento que efetuamos a prisão ali, conseguimos recuperar vários produtos. Passavam por clientes, era o modo deles agirem ali? Os dispositivos muito bem vestidos, falavam bem, não levantavam suspeita alguma. Enquanto ali os indivíduos, os homens ali, tiravam a atenção das vendedoras, dos vendedores, as mulheres colocavam os produtos ali, as vestes, nas suas roupas, na bolsa, né? Escondiam ali os produtos das lojas e a partir daí saíam da loja, guardavam no carro, voltavam, pegavam mais um pouco e assim eles faziam várias viagens e conseguiam dar um prejuízo muito grande pra essas lojas. E os produtos aleatórios, roupas, relógios, o que eles escolhiam ali? Eles escolhiam ali, deu pra ver que eles escolhiam bem, tinham tênis de alto valor, semi-joias, joias. Só em Goiatuba o prejuízo foi de mais de 20 mil reais. Então eles sabiam identificar, eles tinham conhecimento, inclusive, contaram ali pras equipes ali que lá no Chile, os três chilenas já tinham passagem pelo mesmo tipo de crime. E aí fizeram contato com essa carioca e de lá desceram pra cá, mas não contavam eles que a Polícia Militar do Estado de Goiás aí tem um serviço diferenciado e caíram, vieram lá do Chile pra cair aqui em Goiás. Além dos furtos nessas lojas, eles também furtavam veículos, objetos que estavam ali dentro? Como que é? Isso como nós conversamos anteriormente, eles eram oportunistas, né? Se eles estavam voltando ali com os produtos furtados das lojas do shopping e seu carro estava ali parado com a bolsa em cima do banco, eles já quebravam o vidro e furtavam também. Então eles não escolhiam muito não, furtavam tudo que viam pela frente. O que acontece com esse pessoal agora? Foram conduzidos pra delegacia? Qual o fim foi dado? Isso, tá no Brasil, boi que tá na terra dos outros é vaca, é o ditado, né? Vai responder segundo as nossas leis e vão tomar a cadeia e vão comer da xepa aqui de Goiás. O pessoal das lojas tinham percebido esses furtos das lojas aqui de Goiânia? Aqui de Goiânia ainda não, só de Goiatuba, né? Que era uma loja menor, então deu pra verificar ali que tinham poucos produtos e assim perceberam. Aqui em Goiás ainda eles estavam passando despercebidos, com certeza ia ficar aqui por um longo período e ia dar prejuízo pra muita gente. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Oloares, só reforçando então, dois casais que passavam por clientes ali, três chilenos, uma carioca, que acharam que ia dar certo aqui em Goiás esse tipo de crime, foram apreendidos, né? Serão devolvidos aí pras lojas e a gente conversou aqui com o tenente, né? Que disse que inclusive essas lojas não tinham percebido esse furto. Graças ao trabalho rápido da polícia, foi possível monitorar, acompanhar o deslocamento, né? Desses suspeitos aí e foi feita a prisão dos quatro. Oloares? É, que fique na cadeia, né? É um tipo de coisa que a gente paga o Marmitex pra eles com o maior prazer lá na cadeia pra ficar um bom tempo guardado lá, porque isso aí, né? Agora sem contar que pode ter outras vítimas também, né Patrícia? Pode ter outras vítimas também, já que se essas vítimas não tinham conhecimento que eles tinham furtado essa quantidade de produtos, podem ter inclusive outros comércios que ainda nem perceberam que foram vítimas aí dessa quadrilha, desse grupo. Obrigado Patrícia, parabéns aí aos policiais militares envolvidos aí nessa operação.